Você quer ser que isso agressivo? Ou deixa a sua burda ardendo? Ou dá tapapo, 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 cara Deixa a sua burda ardendo Apa a sua safada, fica a sua safada, vai Ama sua safada, fica sua safada, vai, vai Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Não tem de bater de frente, 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 de frente Quer ser que sou agressivo, não tem de sua poder Vai novinha com todo prazer, hoje você tá tarada Pira aí, vai no toma toma, vai, toma, toma, toma Ai, vai no toma toma, toma Ai, vai no toma toma Ai, vai, 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 vai Vem sentando pro pai Vem sentando pro pai